Vamos fazer um pedido. Eu, Sal, do canal Pitadas do Sal, se você está assistindo isso através do Mundo Gonzo ou do Minha Vida em Vinil, quando acabar a live, deixem um oi para o Minha Vida em Vinil, para o Mundo Gonzo, e um oi aqui para o Pitadas do Sal. Não no chat, lá nos comentários. Isso faz bem para o canal. Isso dá relevância para o nosso trabalho. Mas eu adoro a participação no chat. O problema... Não, eu também amo. Eu faço tudo sozinho, né? Você sabe. Todos fazemos. Todos fazemos, tudo sozinho. O problema é que, de vez em quando, eu me perco no chat. Eu não consigo controlar tudo. O pessoal, às vezes, ah, mas você não leu meu comentário. Eu falei, cara, desculpa, eu não vi. Sal, no meu tem um negócio de óculos. Eles começam a conversar entre eles. E daí, quando eles começam a conversar entre eles, danou-se. Eu já não sei mais, sacou? É. Não, é complicado. Vamos encerrar o álbum. Seu interesse. Vocês acham que encerra bem? Eu acho que sim. Eu acho que é uma boa música para encerrar o álbum. Cara, eu tenho para mim que essa música, seu interesse, ia ditar toda a regra do que... Ditar, tinha uma tendência, talvez, do que os Titãs iriam fazer nos próximos discos e manter até o final, assim. Parece que já tem uma dinâmica ali no meio, uma estrutura de música. É uma porradinha, né? Já é uma porradinha no que vai acontecer, né? Acho que é um anúncio para a televisão. E para todos os outros, na verdade. Tem uma estrutura que parece que é muito titânica. Ó, brocadilha. Boa, boa, boa. Gostei. E ela começa com esse negocinho meio coral, mas depois, quando entra a música, a linha de vocal, a estrutura de música mesmo, me parece que é o que o Titãs iria ser dali para frente para os próximos discos e manter... Tipo, a fórmula. Encontramos a nossa fórmula. Não é essa aqui, entendeu? Sobrosa tem, sobrosa. Quase toda live tem, sobrosa. Principalmente se eu falo alguma coisa sobre política. As pessoas não entendem que tudo na vida é política e que eu posso me manifestar sobre política no meu canal, mas aí eu estou xingado. Enfim. É isso. Eu quero perguntar para vocês. Titãs, segue se apresentando em combinação aos 40 anos, que é 40 anos agora. Não, 40 anos em 82, na realidade. O Charles falou para mim que eles... Juntos todos, de novo, Lulapalooza. Vão tocar? Vão. Massa. Tem o que é marcado já para o Lula. É isso. Ah, legal, legal. Porque eles vão tocar para um público... Por enquanto, só adianta. É, que eles vão tocar para um público diferente. Mas no ano passado... No ano passado também teve... É. E também teve o show do Paralamas, que também estava comemorando 40 anos, não sei se era 40 anos de banda ou do lançamento do Cinema Mudo, primeiro disco, enfim. E aí eles tocaram lá aquele setzinho de uma hora e dez, acho que foi. Cara, era porrada. Não sei se vocês assistiram, assistiram pela TV, né? E porrada. E ele fala assim, essa música... Aí o Herbert fala assim, essa música a gente começou a tocar. É legal, porque é o seguinte... Eu perguntei para ele, vai ter mais? É. Não tem nada. Não foi nada comprado, não foi nada programado. A gente só tem esse. Também se tivesse, talvez ele não falasse para mim, né? Sim, conclui, Brody. Desculpa. Conclui ali. Daí ele fala, acredito que no Titãs vai ser o mesmo sentimento, que pega um público diferente, né? Porque a galera do Lollapalooza é uma galera mais indie, enfim. É, é um outro público. O Herbert fala assim, há 40 anos atrás a gente lançou essa música, não lembro que música que era. E os seus pais, que hoje estão aqui com vocês, alguns deles, estão curtindo a música com vocês, sabe? Então esse é o poder da música. Ele fala um negócio... Acredito que vai ter esse sentimento também no Titãs, né? Quando eles tocaram, o set vai ser mais reduzido, né? Não pode ser. Não sei se vocês vão ser a banda principal da noite. Daí tudo bem. Pode fazer igual ao Guns N' Roses, tocar três, quatro horas. ele falou que vai ser uma hora e quarenta, uma hora e quarenta. É, então, as set reduzidas vão ter que escolher bem certinho. Mas vai ser legal, cara. É um público diferente. Ah, sempre vai legal. E vai passar na TV. Se você não for, passa o Lollapalooza. Sempre passa. Eu acho que é multishow. Multishow, é. Alô, multishow, o Patrocínio é nóis. Vocês acham que o... O Patrocínio é nóis. O Warner manda disco de vinil pra gente. Manda disco. Seria bom. Manini manda quadrinhos. Eu quero falar de cinema mudo, cara. Adorei a versão nova de cinema mudo. Ó, eu tava vendo aqui agora, cara, que o cinema mudo ganhou uma versão em disco, né? Os Palamas lançaram, né? É a versão nova? É, remixaram. Cara, é outro disco. Remixaram tudo em vinil. É disco de vinil. E agora, cara... É outro disco, é outro disco. E agora o Palamas acabou de anunciar, agora, cara, uma hora atrás, que o passo do Lui também, que tá fazendo 40 anos de idade, vai estar ganhando uma versão em vinil. Cara, ficou bonito, cara. Depois entra lá no... Pô, eu quero escutar. No Instagram. É outro disco. Não ouvi isso, não. É muito melhor do que a versão original. A versão nova é muito melhor do que a original. Com certeza. A versão nova. A versão nova. Eles já me dissaram. Eles não gostavam. Eles não me gostavam. da versão... É, isso que eu ia falar. A mensagem antiga. Eu tenho o vinil do primeiro disco, do Cinema Mudo. Ele peca pelo mesmo problema do... Do Titãs. Desse primeiro, do Titãs. É, é mix. E ele foi gravado em 83 na EMAI, né? O Titãs, segundo a Mari, nossa amiga, foi gravado ainda no estúdio de Dingo. É pior ainda. Em 84. Os Titãs, no estúdio de Dingo. Mas Cinema Mudo é de 83. E aí a EMAI tinha... E a EMAI era, talvez, uma das mais bem equipadas. Exatamente. E mesmo assim é ruim. Se eles gravaram no Rio... Gravaram no Rio, na Mena Barreto. Ali na Mena Barreto. Tinha um estúdio na Mena que era um estúdio pobre, entendeu? Pode ter sido isso na época. Mas assim, escute. Acabou aqui, Sal? Abre aí teu Spotify e escute. Eu vou ouvir. Não, eu vou ouvir. Eu vou ouvir correndo. Mas é mil vezes melhor do que o... Isso que o áudio do Spotify não é um dos melhores, né? É, o Spotify não gostaria. O Spotify era muito ruim por causa do Now and Dan. Now and Dan no Spotify é uma música, Now and Dan no YouTube é outra. É outra. Eu tenho o Deezer, né? Eu escuto pelo Deezer. Não sei se é pior ou se é melhor. Também é diferente, porque é o mesmo arquivo. Now and Dan, quando eu vou escutar, eu coloco o clipe, apago a tela e fico escutando. Legal, que é melhor. Eu vou escutar a música, a música como ela foi feita, né? Cara, vou curtir. A música como ela foi feita está vindo aí para mim. Meu single em algum momento chega. Em algum momento chega. Está perdido em Curitiba, outra em Amai está mandando aí. É isso. Apoie os independentes. Quero convidar todos que estão aqui assistindo a gente até agora. Apoie os independentes. Olha que maravilha. Maravilha. Já combina aí, Brody, com o Cassiano. Já combina uma live. Deixa eu refazer minha coleção toda. Fechou? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Eu vou encerrar a transmissão aqui, se vocês me permitem. Me despeço de vocês offline, porque eu estou gravando, captando as câmeras separadas aqui. Deixa um abraço a todos que participaram do chat. Se inscreva nos canais. Quem é do Mundo Gonsa se inscreve no Pai do Sal, Minha Vida em Vernil, quem é do Mundo Gonsa. Se você gosta de quadrinhos, se não gosta, se inscreve também, que agora... Também. Eu estou falando de Beatles direto, porque eu falo de Beatles sem mil pessoas no canal. É, então... Tem que continuar falando de Beatles. Tem que continuar falando de Beatles. Sempre é bom. E se você... Eu quero fazer uma live... Eu quero fazer uma live sobre Star Wars ainda que eu não fiz. Isso é importante. Eu preciso. Eu preciso. Já estou me convidando. A gente vai falar de quê? Do universo. Do universo. É, do universo. Do universo. Do universo. É isso. Até o Pascal. Meninos, valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Até amanhã. Um abração, pessoal. Até mais. Valeu. Bora, bora. Tchau. 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 Tchau.